E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Drago, o vídeo de hoje tá sensacional, é isso mesmo, XXL, vazou a gameplay lá fora, vou tá deixando os créditos todinho aqui na descrição desse canal maravilhoso gringo aqui, rapaziada que trouxe a gameplay aí, eu não sei se lá já tá liberado pra ele, eu não sei o que ele fez cara, eu sei que o bicho é insano, é o cão chupando manga, mano, é o cão chupando manga, mas antes de eu botar pra rolar aqui, comentar junto com vocês aqui, reagindo como realmente funciona ele, vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, me segue aí nas redes sociais aí, principalmente no meu Instagram, quando chegar 500 seguidores, vou tá fazendo sorteio de gift card lá, aí eu vou começar a fazer sorteio direto pra você lá, beleza? Mas vamos fazer o que interessa aqui, vamos clicar aqui no play aqui, vamos bora pra rolar aí, ó, tá vendo aí rapaziada, tem 5 skins diferentes aqui, tá? Ele já tem, ele tá na, ah, ele tá na skin 2, tá vendo? Tá naquela segunda skin ali, vamos ver como funciona ele aqui, rapaziada, olha o tamanho do monstro, malandro, que isso? Será que vai ter mais de um, cara? Tá nessa atualização aí, vamos ver aí, ó, olha como é que ele destrói ele, ó, tomou ele um porradão, tomou ele um porradão, que ele tava sem tubo, cara, uma passagem de barra das pernas daquele gigante ali, ele já detona, beleza? Aí, vamos lá, boa, aquela rebombinha ali, chata pra cara que ele pega, pega tudo, né, cara? Não tem como não pegar de parada, olha isso daí, cara, até aquele bombom ali, não reparei, vamos ver se aquele bombom lá, aquela bomba gigante lá, ele pega, cara, ó, cara, é muito bolado, cara, muito bolado mesmo, A gente vai chegar lá, hein, galera, a gente vai chegar lá, vai deixando nos comentários o que vocês acharam aí desse videozinho aí, ó, topzera demais E quando acabar esse nosso reactizinho aqui, eu vou lá pra gente botar no nível máximo o nosso dragão, galera, no nível máximo pode rebloquear o blazer, beleza? Ele tá tomando uma surrazinha ali, ó, tá vendo? Tá tomando a surra porque o dragão é muito grande, o dragão não tem espaço pra passar ali, ó, tá vendo aí, ó? Ó o perrengue que ele passou ali, é, mas o maluco não desiste não, cara, ó, perrengão boladão, ha, 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 moleque, aí, que é isso, parceiro? Deixa esse dragão na mão do tubo, ó, tem meu estrago que eu não faço, mano, olha isso, caraca, o goblizinho lá dentro, feio pra caramba, né, rapaziada? Ah, moleque, quebrou ali, ó, show de bola, rapaz, topzera, não dá, galera, tá vendo? Ele não tem alcance ali, ó, beleza, desceu direto ali, ó, vai atravessar aí, atravessou Vamos ver agora, galera, vamos ver agora que ele consegue alguma coisa, os mascotinho tinha que dar uma ajuda ali, né, ó, ó, vamos ver se ele vai estourar, vai ter um impulso, sumiu? Não vi ele destruir, cara, não vi ele destruir, é, beleza, rapaziada, olha isso daí, ó, zoeira total, ó, como é, caraca, destrói igual água, mano, igual água Eu quero pegar uma febre dele, quero ver uma febre de... desse dragão aí, cara, quero ver como é que funciona, beleza, tá tomando porrada ali pra bruxa ali, o cara tá travando ali nas paradas ali, o cara tá perdido no jogo ali Mas beleza, ó, rapaz, olha isso, agora eu quero ver, malandro, agora eu quero ver, caraca, taca fogo na tela toda, malandro, aí, o bicho é o cão chupando manga mesmo, cara Olha isso, rapaziada, então, galera, eu vou cortar o vídeo aqui, vou pra nossa gameplay lá, vocês vão deixando nos comentários o que vocês acharam aí Eu achei suça demais, continua no vídeo, galera, não sai do vídeo, porque nós vamos chegar no nível máximo pra desbloquear o Blaze, beleza, aquela bomba ali, ele não pega não, cara, não pega não Beleza, vamos embora pro nosso vídeo Então, rapaziada, chegamos aqui, rapaz, olha quanto que falta aqui pro Zelong chegar no nível máximo, nós temos 285k de ouro, beleza, essa promoção aqui em 3 dias aqui, ó, vamos ver que promoção é essa Ah, 90, caraca, galera, ele é o top 1, 90 gemas, eu vou pegar ele, malandro, olha isso, eu tenho 80, cara, vou na raça, vou pegar ele Eu preciso de mais 10, rapaziada, de mais 10, beleza, deixa nos comentários o que vocês acharam daquele tubarão lá, tubarão não, aquele dragão boladão lá, galera Vamos coletar aqui nossa paradinha aqui, rapaziada, vamos coletar nossa paradinha aqui, vamos lá, ó, o Blaze aí, ó, show, vamos coletar aqui nosso eventozinho aqui, vamos ver a nossa colocação, rapaziada Torneio terminou, ô, quarto colocado, malandro, quarto colocado, vambora, show de bola Conseguimos quanto aí, galera, quanto aí, ó, show, não vi aqui a quantidade de fragmentos aqui Então, 170 já, patrão, blindadão, boladão, beleza, então vambora pra nossa jogatina aqui, rapaziada, vambora, opa, evento encerrado, colete 8 mil em itens de verão Beleza, vamos coletar aqui, ó, show, 8 mil, hein, galera, ó, beleza, show de bola, pega aí, ó, caraca, tá bonita a parada, malandro, tá linda Caraca, 5 geminhas, malandro, olha isso, galera, toque no ovo, será que vem uma coisa boa aqui pra gente aqui, rapaziada? Olha isso, é, destrói gaiolas, não quero esse daqui não, cara, nem quero esse daqui, beleza, show de bola 85, caraca, malandro, vou pegar o dragão mais bolado do jogo, vambora pra nossa jogatina, rapaziada Opa, chegamos, chegamos, vamos ver quais emissões aqui, rapaziada, opa O vídeo que eu dou pra gente, vamos ver qual é a missão aqui, ó, galera, foi, esse daqui a gente não vai completar, não Vamos buscar esse daqui, ó, queime 30 construções, nós temos 12, e ative 4 bafos, galera, 4 bafos, caraca, malandro, aí, vamos, vamos Vamos ativar essa parada toda aí, galera, vamos ativar essa parada toda aí, beleza, show de bola A gente precisa tá lá perto dos goblins, né, cara, aquela área lá que tá mais... tem mais parada pra quebrar, né, rapaziada Vambora, quebrar as construções aqui, mas vamos pegar aqui as paradas logo aqui, ó, já caí no bombão aqui Rapaziada, que dragão bolado é aquele, malandro, aí, deixa nos comentários o que vocês acharam daquele dragão lá, malandro Que eu achei o bichinho cão chupando manga mesmo, cavernoso, tá, cavernoso mesmo, pega esse puto aí, ó, show, show de bola Pega ali, ó, beleza, tá maneiro, pega aí, ó, ih, moleque, aí sim, vamos direto pra lá, vamos lá, vamos pegando todo mundo aqui, rapaziada Vamos pegando todo mundo aqui, que a gente vai quebrando tudo aqui, e vamos tacar fogo em geral, cara, vamos tacar fogo em geral aqui Quero cumprir aquelas missões ali, porque é importante pra gente, opa, bomba ali, ó, pega ali, ó, aqui, ó, opa, peguei um dragão zorte ali Ó, ó, ó o bafão quente, galera, ó o bafão quente aí, ó, beleza, boa, quebrando construção, tuba Cadê as construções dos goblins, galera, cadê as construções dos goblins? Ih, moleque, opa, que isso, missão cumprida aqui, alguma coisa aqui? Caraca, ah, moleque, destruímos rápido, malandro, que isso aqui? É o baú Caraca, destruímos rápido demais as construções ali, malandro Fica, ó, dragão rastejante aqui, ó, beleza, show Quebrei tudo aí, moleque, que isso? Cara, aquele dragão é bolado demais, malandro Ah, destrói! Destrói esse puto! Caraca, a hora que eu começar a pegar aqueles putinhos ali, cara, eu vou ficar muito feliz, cara Porra ali, ó, ó, mais um bafo quente aí pra gente, rapaziada Mais um bafo quente aí, queimando todo mundo aí, rapaziada, queimando todo mundo aí Uuuuh, geminha, malandro, 86 joias Caraca, será que conta, galera? Será que conta esse bafão quente aqui? Tinha que contar, hein, malandro, tinha que contar esse bafão quente aqui, ó Detonamos geral, caraca Ah, moleque, que isso, moleque? Olha isso, a destruição total, malandro, que isso, galera Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, tem três, beleza, show de bola Ô, tô em cima do seu cucurucu, parceiro, tô em cima do seu cucurucu Se demola, eu rasgo o seu cucurucu Ah, missão dada é missão cumprida, galera Missão dada é missão cumprida, parceiro Que isso? Caraca, é o recorde, malandro? Ah, dá até pra bater o recorde aqui, hein Dá até pra bater o recorde aqui, show de bola, pega ali, ó Cara, depenou, nosso mascote é cavernoso, malandro, aí Ah, moleque, você vira a manobra que eu senti o dragão, malandro Rapaziada Ali, ó, caraca, rebomba safada, cara Olha quantas rebombas gigantes Que isso, mas se cair naquela ali, já era, né Acho que não tem nem salvação mais, mano, daquelas ali Vamos lá, pega os peixes aí, ó Beleza, pega o formigão aí, ó Boa, moleque Aí sim, parceiro Cai na rebomba toda Queima geral Ah, moleque Já se caí Matando Ih, não matei o dragão, não? Ah, tritura Tritura, tuba A vida dele tá acabando muito rápido, galera Ah, moleque Mete o pé, tuba Mete o pé Mete o pé que ali tem dragão bolado, mano Ele tem dragão bolado Pega essa bruxa safada aqui, cara Pega essa bruxa muquirana, rapaziada E olha lá, aprendiz de bruxa ali Atrapalha a gente demais, né, cara Beleza, show Vambora, pega ela Pega aí, ó Boa Boa Uh, parceiro de baixo das pernas, seu otário Vambora, rapaziada Vamos matar esse grandão aqui, cara Vamos matar esse grandão aqui, galera Vamos matar esse grandão aqui, ó Beleza, show Show de bola Beleza, toma A gente não vai morrer, não A gente não vai morrer, não Caraca É, seu puto Ah, moleque Cai, sai, sai, tuba Pega, 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 pega Caraca Quase malandro Quase comorro, cara Quase comorro Vou morrer agora Ô, tuba Já era, galera Já era Não dá pra sair daqui, ó Ah Mas batemos dois recordes aí, rapaziada Vai deixando nos comentários O que vocês acharam Daquele dragão E esse aqui, vamos ver se a gente colocou ele no nível máximo Cara, topzira demais, cara Esse jogo tá sensacional Vocês tem que baixar se você ainda não joga ele Olha quanto nós fizemos de ponto, cara Ai, nosso recorde é mais, né, cara Nosso recorde é mais ali, ó Beleza, nós estamos com os 300k e 8 de ouro Temos um ovo de codorna ali Pegamos joia Olha isso Mas Tá chegando perto do Blaze, malandro Nível máximo Nível máximo, galera Isso que é jogar, parceiro Isso que é jogar Vai brotando o like Tamo junto, rapaziada Abração Fui Tchau 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 Tchau